Música Solta esse bagulho aí de novo Música O baile do DJ Maquiza Ela tá parando tudo Enquanto a bunda balança A Vigera fica maluco Música Então joga a perereca no colo dos vagabundo Então joga a perereca no colo dos vagabundo Então joga a perereca no Max que é vagabundo Então joga a perereca no Max que é vagabundo É você tá pra lá É você tá pra cá Vai É você tá pra lá É você tá pra cá Solta esse bagulho aí de novo O baile do DJ Maquiza Ela tá parando tudo Enquanto a bunda balança A Vigera fica maluco Então joga a perereca no colo dos vagabundo Então joga a perereca no colo dos vagabundo Então joga a perereca no Max que é vagabundo Então joga a perereca no Max que é vagabundo É você tá pra lá É você tá pra cá Vai É você tá pra lá É você tá pra cá Faz assim ó Faz assim ó Então vem Bunda sobe, bunda desce Bunda sobe, bunda desce Baile do trem, bala, feste A menina enlouquece Bunda sobe, bunda desce Bunda sobe, bunda desce Vai maralar, beber, fumar E tacar pica nas mulheres Qual foi, qual é Qual foi, qual é Vai maralar, beber, fumar